E tá tendo aí a Feira do Emprego aí na cidade, hein? Vamos ver a reportagem? Aqui, ó, no Balanço Geral. Teve gente que pulou da cama cedo atrás de um emprego. Que hora você acordou pra estar aqui na fila? Quatro horas da manhã. Quatro horas? Sim, cedo. Pra se arrumar, tá vindo, porque a fila vai ser grande, né? Acordou cedinho pra poder participar. Cinco e meia. É um tempinho mais pra tá tomando banho, fazendo café, né? E arrumar marmita e duas garrafas de café. Então tem que ser uma hora pra fazer tudo. A fila em frente ao Salão Paroquial da Igreja Matriz de Sarandir começou a se formar às sete da manhã. Mas as portas só foram abrir mesmo às nove. Todo mundo já tava de olho na vaga que queria. Quero trabalhar na Coroaves. Eu queria na área da limpeza. Você já tem experiência? Sim. Eu quero procurar na área do pintor, que é o que eu sei fazer, né? Essa é a terceira edição da Feira da Empregabilidade. Aqui, quem está atrás de um emprego vai poder conversar com recrutadores de mais de 15 empresas. Para, enfim, encontrar aquela oportunidade que tanto precisa. São mais de 350 vagas que vão de estágios, vagas temporárias a efetivas. Também são oferecidas oportunidades para pessoas com deficiência. Foi tanto sucesso, né, que realizamos aqui a terceira feira, a segunda desse ano, onde a pessoa tem a oportunidade, no mesmo momento, né, pleitear a vaga aí de diversas empresas ao mesmo tempo. A feira vai até às quatro da tarde. Os interessados precisam trazer um documento oficial com foto. A carteira de trabalho e o currículo são um diferencial. Para a inscrição, somente os documentos pessoais, RG e CPF. É claro que se ela trouxer a carteira de trabalho, trouxer um currículo, né, ela vai conseguir, assim, se destacar entre outras pessoas, né. E, a partir daí, ela ingressa na feira, onde ela vai visitar vários estandes, ali, onde ela achar que tem a vaga do perfil dela, né, ela visita e faz a entrevista. Depois das entrevistas, é hora de cruzar os dedos. A prefeitura de Sarandi, sempre dispostos e preocupados, né, em fazer e em oportunizar, né, esses eventos, para que o munícipe aí tenha a oportunidade aí, fim de ano chegando, né, tenha uma renda melhor, uma renda aí para seus familiares. A feira vai até agora, quatro horas da tarde. Então, dá tempo de você ir agora à tarde. Lá no salão da igreja, vai lá.